Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente. Olha só, ainda não é inscrito aqui no canal, a gente fala sobre redes sociais, marketing digital, programas e também renda extra, tá? Então se você faz sentido pra você algum desses assuntos aqui, já no início do vídeo, já quero te convidar pra se inscrever aí, seja inscrito, ative as notificações ali embaixo aí, pra você não perder nenhum dos vídeos novos que aqui acontecem. Logo abaixo tem vários vídeos aqui na descrição também, assista, confira, muito programa, muito bacana aí, tá? E o Instagram, tem atualização no Instagram, uma novidade aí, e se tem atualização no Instagram, é redes sociais, a gente traz aqui no canal. Muito bem pessoal, olha só, surgiu então uma novidade aqui no Instagram, novidade nova, não sei se talvez você ficou sabendo, já encontrou no Instagram, use o modelo, tá? Use o modelo, é o novo, é a nova novidade aqui, hoje eu tô caguejando aqui, mas é a nova novidade aqui no Instagram, tá? É uma, talvez você não sabia, não percebeu que ainda tem isso ali, e é utilizável ali nos Reels, tá? Você que trabalha com Reels, vai gostar dessa dica. E se já gostou da dica, vou mostrar agora, se você gostar da dica, não sabia, se você não sabia, deixa um like, porque eu te informei, né? Vale a pena, pelo menos um likezinho no vídeo aí. Bora, vamos lá no celular, eu vou colocar pra gravar aqui, já mostrar pra você, mostrar pra você como que é, onde que você encontra e pra que que serve esse modelo aí, usar o modelo, tá? Vamos lá. Muito bem pessoal, o celular tá aí do lado, e olha só, já coloquei aqui no Instagram, eu já abri ele aqui, aí o que que você vai fazer? pra encontrar essa opção aqui, você vai ir, claro, lá nos Reels, tá? Clica aqui, ali no meiozinho, pra você ver os videozinhos, e olha só, vai tá passando os videozinhos aqui, ó, você vai ter que encontrar ele aqui, eu vou passar alguns vídeos aqui, até encontrar a opção pra mostrar e explicar pra vocês, tá? Até porque não é todos os vídeos e tudo que tem ali nos Reels que tem essa opção, então você tem que ir rolando, rolando, até encontrar. Olha aqui pessoal, é aí, encontrei. É nesse vídeo aqui que você vai ver ali, essa opção ali, ó, usar modelo, tá? Então se você clicar em usar modelo, como eles estão dançando, ou às vezes você vai ver outras situações como fotos, olha só aqui também, ó, usar modelo. Se você clica em cima aqui então de usar modelo, olha o que acontece. Você pode pegar aqui agora, ó, usar como modelo, substitua os clipes pelos seus, pelos seus, tá? Então se fosse fotos, você iria substituir as fotos pelas suas. Então no caso aqui, eu posso pegar aqui, ó, clicar aqui em adicionar mídia, e aí você vai, eu vou ter que encontrar algumas mídias aqui, né? No caso eu não tenho alguma aqui pra colocar no momento agora. Vamos ver aqui se eu consigo colocar, ó, consegui colocar uma imagem, vou colocar aqui mais imagens. Aqui, ó, aqui, aqui, é só pra demonstração. Clica em avançar e pronto, olha aqui, ele vai carregar as outras duas, né? Era pra ser vídeo, e aí você clica aqui em avançar então, e aí vai ficar pronto aqui, ó, pra você publicar. Então você, o que acontece? Você usa aquele modelo pra que você consiga colocar imagens ou vídeos. O legal aqui seria vídeo, tá? Eu vou voltar aqui, vou tentar encontrar um aqui que seja com imagens, tá? Ó, esse aqui tá com uma imagem que troca ao mesmo tempo. Então esse vai ser legal, olha aqui, eu vou clicar aqui em usar então, adicionar mídia, vou pegar aqui a mídia aqui com a minha mãe queridinha, vou colocar outra aqui, ó, vou colocar outros aqui, eu vou achar outras fotos aqui, ó, aqui, esses dois aqui, avançar, e olha só como que vai acontecer. Aí, ó. Agora se eu clico em avançar, pessoal, e quando eu publicar, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai ficar mudando as imagens como era no vídeo da moça ali, do qual a gente utilizou como exemplo e modelo aqui, tá? É pra mostrar como funciona usar, use o modelo, tá? Então essa nova função que o Instagram tem aqui, liberado já pra vocês usarem aí, e usufruir da melhor questão aí que vocês quiserem, tá? Olha só, legal, lembrando então que ele aceita vídeo e imagens, então vocês podem pegar, usar quando tiver vídeos, e também contém imagens, tá? Baixar todo o volume aqui. Então é isso aí, pessoal. É isso aí então, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se você já sabia dessa dica, beleza, você tá esperto. E se você não sabia dessa dica, não sabia que tinha essa opção ainda no Instagram, então deixa um like aí, ficou sabendo aqui pelo canal. Tem muitos outros vídeos bem interessantes sobre programas que ajudam você a divulgar teu produto e serviço também, ali embaixo na descrição tem alguns deles, você pode conferir, tá? Então fique bem à vontade. Eu aguardo você também já como inscrito para o próximo vídeo aí, tá? Vou deixar aqui do lado, aí logo mais, aqui do ladinho vai estar passando algumas sugestões para que você assista os outros vídeos também, se tiver interesse para você, tá? Um grande abraço, obrigado por ter assistido até agora e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.